Sustentabilidade, para mim, significa avanço socioeconômico através da ciência e tecnologia, atuando de maneira amigável ao meio ambiente, com profundo respeito pelo nosso planeta. Sustentabilidade, para mim, significa avanço socioeconômico. Nós criamos na Academia Brasileira de Ciências um grupo de estudos sobre a Amazônia. Mas, no fundo, o que se tinha em mente era exatamente sustentabilidade, preservação do meio ambiente, mas também que viabilizasse economicamente a região. Então, é um avanço socioeconômico, mas preservando o meio ambiente. Às vezes, a ideia de preservar é extremada, não se pode tocar. Isso não existe, não é razoável. Mas é muito importante que haja consciência da importância de que o processo seja sustentável ao longo do tempo. O Brasil precisa investir mais na Amazônia. É interessante. Os investimentos na Amazônia, por exemplo, na área de ciência e tecnologia, o percentual em relação ao que se investe no país todo, no caso da Amazônia, o percentual é abaixo da contribuição da Amazônia para o PIB nacional, produto interno bruto. Então, não é razoável isso. Então, essa é uma das propostas fortes que a gente tem, que se invista na Amazônia, do ponto de vista científico-tecnológico, é claro que com a melhor qualidade, mas que se invista pelo menos o percentual que a Amazônia contribui para o produto interno brasileiro. Outro ponto importante é o da comunicação na Amazônia. Nós defendemos que a comunicação na Amazônia deve ser extremamente ampliada, fortalecida. E lançamos a ideia de um satélite para facilitar isso. Felizmente, o governo brasileiro adotou essa tese. Então, esse é um avanço enorme do ponto de vista científico e também de outros aspectos, de melhorar a consciência do povo amazônico sobre as riquezas que eles têm lá. E até de vigilância. Então, esse é um fato auspicioso que está sendo planejado. Outro aspecto importante é melhorar a educação na Amazônia, nos diversos níveis. Em particular, na formação de cientistas que fiquem lá, que sejam formados lá, fiquem lá. E também outros atraídos pela importância que tem a Amazônia. A Amazônia é uma magia. Então, com isso, eu acho que nós estamos contribuindo de uma forma relevante para a consciência do povo brasileiro em relação à sustentabilidade. É claro que o que eu estou dizendo sobre a floresta amazônica vale para muitos ambientes ao redor do planeta e também para as suas sociedades, não só a sociedade brasileira. Amazônia é uma magia.